Essa versão pega, daí vocês vêm até aqui, né? Depois do terceiro banco, vocês vão começar a correr, vão andando até o terceiro banco. Daí depois o terceiro banco corre, corre, né? Parry, contigo. Ó, pra vocês verem, a luta foi tão rápida, que eu nem vi o que aconteceu. Essa é a versão OP, beleza? Essa é a versão OP, né? De matar ele. Vocês viram? Daí, o que a gente tá usando? A gente tá usando a espada larga rústica mais 10 e a faca mais 9. E aí, se pergunto assim, Ângelo, como que a faca tá mais 9? Que eu falei, fiz o farm lá em cima, lá no Nemelis King, né? Lá na, desculpa... Esqueci o nome do lugar, desculpa. Lá onde é que fica o Nemelis King? E lá onde tem as cobras, né? Desculpa. Lá tem os pedaços de titanita, né? Ou se vocês pegarem a cinza, né? Beleza? Os fragmentos grandes, vocês pegam depois da dançarina, nos Cavaleiros de Lot, que eles podem farmar, né? Daí, o que que eu tô usando? O anel de controle de fogo. Tô usando o anel de fling e o anel da vespa. Porque eu tô com o anel da vespa, eu matei o Gundyr, beleza, galera? Por isso que eu botei a espada mais 10, eu matei o Gundyr. Daí, o anel da lágrima, eu de um pulo lá em cima na armadura e peguei lá. O anel fica perto da armadura. Daí, esse é a versão OP. E o anel de fling. Tudo ataque aqui, galera. Beleza? Vocês usam. Essa é a versão OP, né? Pelo que vocês viram. Chega, dá o pé no pontife e suga tudo isso. Daí, a adaga tá mais 9, né? Todos os pedaços. E não tem outra placa. Outra placa eu vou pegar na peça do Cebola, né? Mas daí, não precisa levar o Cebola no Yorms. Vocês podem matar o Cebola, né? Senão, ele vai aparecer lá. Faz a peça deles, pega uma placa também, né? E assim por em diante, beleza? É isso aí. Essa é a build. Essa é a versão mais OP. Daí, quem quiser usar o anel da... Esses usam eletricidade na segunda batida ali. Desse daí só bate. Não precisa dar outro pé, beleza?